E começa agora a parte do programa que eu mais gosto. É a hora do Desafio Minuto. Meu nome é Arthur Canavarro, eu sou ator, estudante de publicidade. Fui convidado pelo Plano Aberto para fazer esse vídeo de um minuto sobre a eternidade. Já tive umas experiências com vídeo, poucas, mas a gente está aí para ver o que vai dar isso agora. Meu nome é Paloma Amorim, eu sou estudante de publicidade e fui convidada pelo programa para fazer esse desafio aí sobre a eternidade no Plano Aberto. Já tive algumas experiências com vídeo na universidade e também um trabalho extra. Eles são alunos da Universidade Católica de Pernambuco e vão participar da nova etapa do Desafio Minuto. O tema agora é sobre eternidade. E pensando bem, como é que eles vão falar da eternidade em um minuto? Eis o desafio. Como é que seja um vídeo de um minuto, assim, dá um trabalho, pensar um roteiro, discutir, elaborar isso, produzir. Já está balando o roteiro, mas ainda estamos com algumas adaptações. A gente está finalizando o roteiro para poder começar a trabalhar com a produção e a gravação. Acho bem legal a história do vídeo, principalmente por ser o tema, ser sobre a eternidade. E daí a gente vai linkar e trabalhar isso, uma duração de um filme curto, com um tema completamente expansivo. Eu tenho pouca experiência com vídeo, então essa é mais uma, assim, que a gente tem um material para trabalhar, vai ter onde expor isso. E quem vai estar orientando eles é... Eu sou o Léo Falcão, cineasta e professor católica. Fui aqui convidado para o Desafio Minuto, Plano Aberto, para dar, trocar uma ideia com o pessoal, orientar eles mais ou menos aí no que for possível. Os alunos já tiveram o primeiro encontro com a produção do Plano Aberto para discutir o roteiro. Se o texto está falando de tempo, a imagem talvez tenha que evitar o tempo, ou vice-versa, entendeu? Ou evitar esses ícones mais diretamente ligados ao tempo. Pois bem, essa foi a primeira etapa. Semana que vem a gente vai ver os alunos pondo em prática o roteiro discutido hoje. Então, até lá! Então, vamos lá!